Eu quero mandar um abraço pro Rio Grande do Sul Um abraço pra... Nós estivemos em Palmas Palmas Uma cidade péssima de Palmas Palmas Olha, com uma recepção bonita Nós estivemos em São José dos Pinhais São José dos Pinhais Em Curitiba 10 mil Com uma recepção, uma coisa mais linda do mundo Olha, parabéns Ratinho, não é à toa que a gente Alcançou tudo isso Graças a uma pessoa Você sabe Fale quem quiser SBT Ratinho é Brasil É sucesso E é audiência Mais uma vez Ratinho é Brasil Bom, eu vou fazer Eu vou ganhar um cascairinho ali E vocês vão pensar numa música Que fez muito sucesso Que vocês vão cantar daqui a pouco Tá? Ótimo, ótimo Até mais no tempo do programa Deixa eu falar uma coisa aqui Atenção, Brasil, olha Colocou na frente da bola Veja a cobrança aqui O jogador faz completamente sozinho Por causa que faz o primeiro gol Mas no lance já tinha acontecido aqui Do outro lado Quando o Vinícius Olha, ficou livrinho, Moraes Olha lá Completamente livre E marcou E no lance anterior Aqui uma outra falta Pelo lado direito O Vinícius também Trim não empasta o cabelo Trim não dá brilho excessivo Trim assenta o cabelo naturalmente Trim é exatamente o que os homens esperam De um produto para o cabelo Agora também em pote Que bom Quando você ler Eu vou estar bem longe Não me julgue tão fofade Só não quis me ver chorar Perdão, amiga São coisas que acontecem Deu um beijo nos meninos Porque eu não vou mais voltar Como eu poderia dar A ela essa casa Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já fico em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Vá sozinha Não vou mais Quando cheguei No portão Da minha casa Como se eu tivesse Abre Me senti igual criança Teu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa Lhe tão bela Dei-lhe um forte e longo abraço E comecei a chorar E como as lágrimas As palavras ficam Enrolavam como pedras E ela só me escuta E aí o soldado E as lágrimas Com o peito Revelou Que já sabia Mas iria Mas iria perdoar Como eu poderia dar A ela essa carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já fico em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor Cancela Vá sozinha Não vou mais Mas iria perdoar E como eu vou deixar E as lágrimas A ela essa carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Hoje eu já me fui mais E por isso percebi Que vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Mas sozinha não vou mais Mas sozinha não vou mais Minha análise do Henrico Programa do Rodrigo Vivo Essa é uma das mais tocadas Você estava falando uma carta Eu não sei o nome de música E se cantar um pedacinho É do nosso 26º volume Agora Ratinho Estou feliz aqui ao lado do Ângelo Massa Essa pessoa que tanto Olha Pelo amor de Deus Sucesso Ó o Claudio Cláudio Fontana Gente Coisa maravilhosa Coisa maravilhosa Vai cantar Tá aí Vamos improvisar Canta as três músicas Que fizeram muito sucesso na tua vida Canta Ratinho